salve galera de subzerro na área trazendo aí mais um vídeo para o canal tutodons e continuando com a série games que rodam em qualquer pc ou quase qualquer pc eu trouxe hoje o caldo de black ops tá esse jogo é um jogo de 2010 beleza então nós vamos estar analisando últimos beleza é um probook 4440s as configurações dele estará na descrição do vídeo é um notebook muito velho aí tá muito antigo no mercado por isso e ele chega hoje na faixa de 800 a 900 reais nas grandes lojas aí então vamos lá eu vou dar um play na campanha eu vou criar uma nova campanha lembrando também que eu não mexi nas configurações do pc do game tá então não coloquei na configuração mínimo deixei aqui é no módulo normal para essa máquina escolhida pelo próprio game então vou criar uma nova campanha aqui o que é regular vou deixar tudo como game já oferece e nós vamos estar analisando aí eu praticamente removi todo o volume aí para que vocês possam me escutar tá eu vou deixar rolar eu vejo aqui o uso de fps é bem baixo aqui para esse game 65 mas lembrando também que eu estou utilizando a configuração de vídeo máxima então se eu colocar no médio tá ou no louco eu vou jogar fácil provavelmente ele chega aí há uns 40 do instante pronto há uns 40 fps fácil para esse game então tá 16 eu vou deixar rodar eu só vou cortar essa cena inicial aqui que se não vai demorar bastante mesmo já com a cena do game tá é o uso de fps ainda bem baixo essa cena são muito pesado e vamos ver e se melhora e lembrando mais uma vez pessoal o game está na configuração máxima para essa máquina então você pode abaixar as configurações de vídeo pode colocar no na média ou configuração baixa e roda fácil então nós estamos analisando com o game nas configurações máxima de vídeo é bom analisar é bom ressaltar isso também e agora sim para depois do vídeo fps baixos e agora sim e depois atrás e aí e aí e às vezes e aí e aí e aí e aíح Muito baixo ainda o FPS, 15 E aí Acho que eu vou ser fuzilado se eu continuar nesse canto Entre 18 a 16 FPS, muito baixo para esse game Mas é aquilo que eu informei agora há pouco Nas configurações máximas, veja que eu estou conseguindo jogar numa boa Mesmo utilizando um programa para fazer a gravação do vídeo Esse programa deve tirar em torno de 8 FPS Então analisando bem, era para estar entre 24 a 27 Nas configurações máximas E aí 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 16 FPS Até razoável para essa configuração avançada de vídeo que está E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Veja que com as configurações desse notch Você pode rodar tranquilamente esse game Sem maiores problemas Na configuração máxima Ela fica na minha frente ali FPS baixo Tá certo Se isso tá E aí é só pessoal posso rodar tranquilamente esse game sem problema algum tô rodando ele aqui é com jogo nas configurações máximas e também é utilizando alguns programas pesado para fazer essa gravação e exibir as informações em tempo real E aí Então é isso aí pessoal Eu acho que eu vou finalizar Por aqui Tá A minha ideia era só mostrar mesmo que o jogo roda Em qualquer máquina aí Com basicamente com essas configurações Um pouco mais baixo Veja que 17 fps Lembrando que era para estar uns 35 Se eu for levar em consideração Os programas que eu estou utilizando Para gravar e exibir as informações em tempo real E também Eu estou utilizando as configurações de vídeo máximas Colocar na configuração média E vai chegar uns 55 fps Muito fácil Olha Estou rodando sem lag algum Observe a panorâmica Das coisas que vão passando As informações que vão passando Na frente De acordo com o que você for andando Observe Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Dúvida pode fazer perguntas à vontade Se gostou do vídeo deixa o like Caso queira inscreva-se no canal Muito obrigado pela atenção de sempre E fui E fui E aí E aí